Estamos de volta, Antenados na Geral, estamos falando sobre os 10 mandamentos, especificamente nesse bloco a gente está falando de não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo e não cobiçarás a casa, a mulher, o servo, as coisas do teu próximo também. A gente fala um pouco sobre a questão do não matarás, falamos sobre autodefesa, sobre como as pessoas enxergam isso com emoção, no calor do momento. Agora tem algo que teve e ainda está, talvez, muito em voga o debate, que é pena de morte. A gente teve pouco tempo atrás alguns brasileiros que estavam traficando drogas, foi na Indonésia, não foi? E foram, o corredor, e foram mortos. E levantou, suscitou todo o debate, pode, não pode. Vocês entendem que esse não matarás, sexto mandamento, ele vai de encontro o conceito do Estado defender a sua população através da pena de morte? Eu acho, eu... Porque um policial pode defender, usar da força até letal para defender a sociedade. Pela de morte não é o mesmo princípio de... o Estado usando um artifício para defender a sociedade? Não, eu acho que é diferente exatamente como você colocou, André, no bloco anterior. Eu acho que ali, a institucionalidade da justiça, quer dizer, um juiz de forma fria, analisar fatos, defesas, situações, e ali de forma... no calor da ação de uma defesa, pode acontecer. Pela defesa da vida, haver a morte. Pela defesa da vida... No calor do momento, em outras palavras. Exatamente, e por autodefesa, às vezes, como eu falei, o cara está ameaçando reféns ali, e o policial, às vezes, se ele não matar o cara, o cara vai matar outras pessoas. A justiça está analisando isso, a instituição, né? Entre asmas. Não, mas em outro caso, sabe o que eu acho interessante? Que em outro caso, me reportou aquela questão do aborto de oito pessoas. Você tem que escolher dois, em detrimento da maioria. É interessante, a escolha fria. Mas, de novo, foi meio que, pela vida de três, de morte a quatro, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Eu não sou a favor da pena de morte. Eu até estudei um pouco de psicologia, e tem um caso da psicologia, uma psicopatia, que os caras dizem que não tem jeito. Tipo, o cara que mata a criança, que estupra pessoas. Tem um caso da psicologia que eles dizem que aquilo não tem jeito. O cara não vai ser resocializado, voltar para a sociedade e viver de uma forma normal, entre aspas. Mesmo assim, eu acho que dá perpétua para o cara, porque eu acho que em algum... Aí é uma questão muito de foro íntimo, né? Eu acho que Deus, ele pode, de forma milagrosa, mudar a história daquele cara. Enquanto não muda, que ele fique preso. Agora, chegar ali de forma friamente, dar uma injeção no cara, botar numa cadeira elétrica, tirar a vida... Eu sou conto, eu fico com o princípio. Da mesma forma que a pessoa vai analisar friamente, por exemplo, no calor das emoções, vai lá, por exemplo, como está aí no vídeo do YouTube, para todo mundo ver, o Major Busnello, ele se posiciona num prédio, o camarada está lá, com uma arma, um atirador, né? O Busnello lá do BOP. E ele foi lá, mirou na testa, exata, testa do que ele arranca, o boné do camarada. E ele mata o sujeito sem chance dele acontecer absolutamente nada. Porque havia uma menina sobre ameaça. Porque tinha uma menina sobre ameaça. Aí você, por exemplo, tem um camarada que está preso, que está para sair daqui, acho que daqui a dois ou três anos, e ele diz que ele tem pelo menos oito pessoas para matar. Ele já matou quarenta. Ele já matou quarenta. Ele diz que tem mais uns seis ou oito para matar. A questão é que a gente volta àquela questão da emoção. A gente vai lá e diz assim, puxa, fazer o aborto. Abortar é você tirar o direito de quem ainda não nasceu. O camarada já nasceu. Ele teve todas as oportunidades que todos tiveram. O que é importante é que as pessoas não entendem que oportunidade é quando a ocasião encontra o preparo. Eu não tive oportunidade. Por que eu não tive? Eu tive escola. O importante é que a escola é péssima. A escola municipal é péssima. Quem está na escola municipal aprende a ler, mas não entende. Ele é um analfabeto funcional. É isso que nós temos que reclamar. Então, o pessoal chega lá, hoje, nessa sociedade que nós estamos vivendo da ostentação, o garoto quer botar um relógio no pulso de mil e quinhentos reais, mil e oitocentos reais, não importa o que faça para ter aquilo. E aí, esse mesmo garoto, ele vai lá e tira a vida de uma outra adolescente ou outra adolescente por causa de um telefone que hoje custa dois, três, quatro mil reais. E aí a gente diz o seguinte, poxa, coitado dele. Deus vai operar. Só que é o seguinte, eu não estou disposto a ficar sem a minha filha e sem o meu filho por conta de um camarada que vai tirar a vida dele por causa de um telefone. Eu nunca mais, se eu perder minha filha, eu nunca mais vou ver minha filha. Só na glória. E ainda há quem diga, os teólogos digam, eu vou chegar lá e não vou reconhecer minha filha. Então tem um detalhe, eu não estou disposto a ficar sem a minha filha e sem o meu filho. Mas aí o preço disso não é o cara, de repente, a justiça botar ele na cadeia? A questão é a seguinte, eu sou a favor, eu fiz um ensaio e enviei nesse prêmio que existe aí para juristas, operadores do direito. O Prêmio Novari, fantástico. Sobre o seguinte, sobre a pena proporcional, não quer matar na cadeira elétrica, não quer matar ele por isenção letal, não quer matar como mata em alguns países a paulada, tudo bem, mas faça a pena proporcional. Eu nunca mais vou ver minha filha, correto? O camarada que matou minha filha, ele tem que ser transferido para um Estado que a família não saiba qual é. Ele tem que ser trancafiado, ele tem que pagar pela comida dele, ele tem que pagar pela roupa dele, sem direito nenhum, a visita, absolutamente nada, dá sexo, porque é o que hoje esse pessoal tem dentro da cadeia. Ele tem sexo, ele tem televisão, ele tem a família que está aqui fora. A família que está aqui fora, se ele já trabalhou pelo menos há 12 meses, a família recebe um salário mínimo. Você sabe quantas pessoas estão trabalhando muito para ganhar um salário mínimo? Ele ganha um salário mínimo sem nenhum desconto, a família aqui fora. A questão é o seguinte, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Se eu sair daqui agora e matar alguém, a minha família vai ficar sem dinheiro. Então, a família dele tem que ficar sofrer também, porque ele tomou uma atitude. Então, se eu não posso analisar friamente para tirar uma pessoa da sociedade que literalmente já aprovou por uma, duas, três, quatro ações, que não vai mudar, e não é essa escola que nós temos aí que vai mudar, não é esses senadores e deputados que aí estão que vai mudar, que não vai. A questão é a seguinte, é que eu tenho que ter o direito, porque se você prestar atenção, nós aqui não temos direito de andar armado, correto? Mas está todo mundo armado aí. Mas, por exemplo, quem anda por aqui, quem está dizendo que você não pode andar armado, tem segurança, filho. O governador do estado do Rio de Janeiro, ele anda com a segurança do BOPE. O prefeito do Rio de Janeiro tem segurança armado. Por que tem que ter desarmamento? Por que eu não posso andar armado? Ah, porque eu sou um pastor, eu sou um homem de fé, mas na hora do calor das emoções, eu só tenho o direito de morrer. Eu não tenho o direito de matar? Dente por dente, olho por olho... Lei de Talião. Talião, lei de Talião. Olha, eu tenho um posicionamento mais alinhado aqui com o pastor Lincoln nessa questão. Lá contra a gente aqui, né? Apesar, não, apesar de eu admitir que Deus atribua ao estado o direito de matar. Não atribui. Então, atribui. Se você me perguntar, a pena de morte é bíblica? É. Então o estado tem o direito de matar? Tem. Mas a questão, a meu ver, não é tão simples. Você vê que ultimamente nos Estados Unidos, centenas de presos e alguns que já estavam no corredor da morte, foram soltos por causa de um teste de DNA. Agora, quantos não foram executados? Tem um filme, tem um filme que o cara fez, que ele provou que a pena dele tinha sido julgada de forma incorreta, entendeu? Eu vi isso também, mas a exceção não pode, pra mim, só que é uma regra. É, exatamente. Se o cara estiver preso e for comprovada a inocência, ele é solto. Agora, se ele ouve sido executado, aí você descobre essa situação, aí diminui a pena do cara. Agora, matou, meu irmão. É irreparável, aí já foi. É irreparável. E no caso de provado. E no caso de provado. É, comprovou, o cara matou. O cara matou. Aquele cara que vai agora... Contra fato não argumentou. Acho que no estado dele, no Carilão, o camarada está matando. Ele entrou na igreja por impulsos raciais e antirreligiosos, ele matou nove pessoas. Não, mas aí é uma outra situação, né, bicho? Aí é uma questão da institucionalidade, compreender desvios da forma de conduzir essa pena, entendeu? Aí a gente tem problema de institucionalidade, a gente tem problema no judiciário. O judiciário está bancando situações aqui na nossa nação. Isso é um outro problema, entendeu? O judiciário está corrompido. Exatamente. É só a gente falar isso. Exatamente. O judiciário está corrompido. A gente vive uma realidade hoje na nossa nação, que os líderes da nação estão sendo presos. As maiores empresas privadas da nação estão sustentando uma institucionalidade do executivo nacional. Vamos fazer o seguinte, vamos para o break, vamos entrar no Não Furtarás, que é um pouco o que está acontecendo. Que tem a ver, é. Que tem a ver. Que é uma coisa interessante, que chama-se do Não Furtarás institucionalizado. Todo mundo faz. Quando isso está acontecendo agora, eu perguntava, mas isso é normal. O que? Para eu dar obra para cá, é normal. E é interessante que em alguns países, por incrível que pareça, isso é institucionalizado. Se a gente parar para pensar de onde começou o que chamam de lobista ou de lobby, que nos Estados Unidos é um emprego formal, é o quê? É um cara que representa uma empresa, um segmento que chega com o governante e fala, olha, passa essa lei que ajuda a gente, que a gente vai te ajudar tudo pagando imposto. E lá, o que que eles fizeram? Já que existe... Corrupção legada. Claro que não aqui. Não, é, é. Alguns dizem que não é, mas é o que chamam de lobby, né? Então, o que que eles fizeram lá? Já que é institucionalizado, vamos pelo menos arrecadar imposto com isso. Se eu não me engano, no Brasil é proibido o lobby. É proibido. É proibido. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.